A Polícia Militar, mais uma vez, contando inclusive com a vítima, recebeu as informações através da própria vítima que vinha sendo agredida dentro do veículo. Ela conseguiu, mesmo com o aparelho celular avariado pela violência que o seu namorado havia desferido e quebrado o seu aparelho telefônico, conseguiu enviar a sua localização em tempo real para uma amiga que fez contato com a Polícia Militar, repassando as informações de sua localização e juntamente com a equipe do 8º Batalhão, que estava em operação lá em Aparecida de Goiânia, conseguimos fazer a abordagem e detenção desse indivíduo que vinha ameaçando, violentando a sua namorada dentro desse veículo. Como é que foi essa situação, Tenente? Eles estavam com o carro parado, com o carro em movimento, ele já estava agredindo ela no carro há algum tempo? Como é que foi a dinâmica? Sim, pelo que foi nos repassado, eles haviam saído de um churrasco à beira de um lago, na saída de Hidrolândia, lá eles entraram com uma discussão e durante a discussão ele começou a agredir a sua namorada. Ela sabiamente conseguiu repassar a sua localização em tempo real e pedir socorro a uma amiga que fez contato com o Centro de Operações. O Centro de Operações repassou para nós que a localização do veículo era em movimento pela BR-153. A equipe do 8º Batalhão, que estava em operação naquele local, na cidade de Aparecida, deslocou rapidamente para a rodovia no encalço desse indivíduo e à procura deste veículo. O grupamento de intervenção rápida ostensiva, que já estava ali pelo setor Pedro Ludovico, recebendo informações do Centro de Operação, também deslocou para a rodovia e, conjuntamente, nós conseguimos proceder à abordagem do veículo que estava em movimento, Mariana. O que chama a atenção, né, tenente, é que não é a primeira vez que ela foi agredida, segundo o relato da própria vítima, em apenas nove meses de namoro. E aí a polícia conseguiu interceptar o carro. Este homem, o agressor, ele estava alterado, já que ele saiu de um churrasco, ele estava embriagado. Como ele estava no momento da abordagem? Marcelo, no momento da abordagem, ele estava invisível em estado de embriaguez e talvez também tenha feito uso de interpecente, uma vez que nós encontramos uma porção de maconha, que segundo ele era para o seu consumo próprio, dentro do veículo. A vítima desceu muito abalada, chorando, estava com o rosto muito avermelhado, de socos e tapas que, possivelmente, o seu namorado desceria em seu rosto, além de outros ferimentos pelo corpo. Esse indivíduo foi encaminhado, então, à Delegacia de Proteção à Mulher, no centro de Goiânia, e lá ele foi autuado por lesão corporal, na modalidade violência doméstica, além da posse de drogas para consumo próprio, e embriaguez ao volante. Nós tivemos aí o prestimoso apoio da Polícia Rodoviária Federal, que compareceu ao local para submeter o indivíduo ao teste com etilômetro, ele se negou, então foi feito ali, mesmo na rodovia, o auto de infração e a apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária Federal, mas no IML e no exame clínico, o médico constatou que ele estava totalmente embriagado e, por isso, ele foi autuado por esse crime também. O louco, né, para fazer isso, gente? Esse tipo de sujeito, ele fica muito agressivo na frente da mulher, valentão, é um covarde, né? Porque na frente dos policiais ficam pianinhos, né, Tenente? Ficam assim. E o tanto que é importante, Tenente, assim, o trabalho dos grupos especializados da polícia, né? O pessoal do giro que se movimenta nas motos tem um treinamento para isso, já que a abordagem era uma abordagem de risco, uma vez que ele estava em movimento, né, Tenente? Sim, com toda certeza. Eu vou responder as duas perguntas, Marcelo. Esse tipo de indivíduo, quando ingere bebida alcoólica e já tem uma agressividade elevada, infelizmente faz com que as suas vítimas fiquem em total estado de vulnerabilidade. A vítima estava ali numa situação praticamente de choque, porque não tinha a certeza de que a polícia ia conseguir interceptar o veículo, ela pedia a todo momento a ele que a deixasse descer do veículo, mesmo na rodovia, ou a levasse para casa, e ele a agredindo e ameaçando dizia que não iria deixá-la ir embora. Com relação à outra pergunta, a polícia militar e os grupos especializados estão sempre prontos a ajudar, e a vítima teve muita sorte de conseguir que sua amiga estivesse online também, para ver que a localização dela estava pela rodovia, então sente operações muito importantes nesse sentido também, repassando via rádio as informações para várias equipes especializadas, nós tivemos a felicidade de abordar esse veículo antes que algo pior pudesse acontecer, e todavia chegaram no local, além da equipe do 8º Batalhão do 2º CRPM, que vinha pela rodovia no encalço desse veículo, todas as especializadas também compareceram no local, porque já estávamos todos imbuídos de encontrar esse infrator da lei. Mariana.